Bom dia! A CPI encerrou a semana ouvindo, durante dois dias, o ex-ministro general Pazuello. Marcou para terça-feira o número 3 do Ministério da Saúde, a doutora Maíra. E na quarta-feira vai ter que decidir as próximas convocações. Ontem, o senador Girão, que representa o Ceará, que é autor de um dos requerimentos, que tem mais assinatura, 45 assinaturas, reclamou que estão ouvindo só um lado, só querem incriminar o governo federal e o presidente da república, mais exatamente, mas estão esquecendo que o presidente da república, o governo federal, mandou, no ano passado, 112 bilhões para estados e municípios, fez mais 40 bilhões de transferências patrimoniais e houve muito, muito desvio e que isso precisa ser investigado. Chegou a sugerir que se investigue, que se chame o senhor Carlos Gabas, que foi ministro da Previdência de Dilma, ele levava Dilma de garupa na moto em Brasília e agora é o executivo desse consórcio do Nordeste que tem compras de centenas de respiradores que até hoje foram pagos e não foram entregues. Bom, mas ontem, nesse último dia de CPI da semana, ainda com o general Pazuello, só para dar uma amostragem para vocês, a primeira intervenção do general Pazuello hoje, hoje de manhã, foi interrompida pelo presidente da comissão, que disse o senhor passou 10 minutos falando e não disse nada. Então, já foi interrompida sim. Na hora que o advogado tentou, estava conversando com o general Pazuello, o relator Renan Calheiros interrompeu, reprendendo a conversa. O presidente da CPI está se mostrando uma espécie de promotor adjunto. E para encerrar o depoimento, vejam só, a senadora Mara Gabrilli, de São Paulo, acusou o ministro da Saúde, Pazuello, de espalhar o vírus pelo país ao resgatar pacientes em estado grave de Manaus, porque os hospitais estavam superlotados, e distribuí-los em outros hospitais do país. Ela alegou que a cepa de Manaus foi distribuída pelo país e que isso é um crime. Na hora que ele foi responder, ela disse, não estou interessada na resposta dele. E pediu para o presidente, posso usar o tempo da resposta dele para fazer outra pergunta? Imaginem só. E teve um senador que é delegado, do Espírito Santo, que chegou a ameaçá-lo de prisão, parecia o delegado enfrentando lá um meliante, tentando intimidar o meliante, dizendo em que artigos do Código Penal ele estava sendo incluído. Teve que haver um esclarecimento do presidente da mesa naquela hora, que era o senador Randolfo Rodrigues, que nos termos do habeas corpus, ele estava faltando com urbanidade e estava fazendo ameaças. Eu acho que depois o senador até foi falar com o general Pazuello, talvez tenha pedido desculpas, eu não sei. Mas, enfim, Pazuello teve muito paciente e controlado. E a observação que a gente pode fazer é o seguinte, parece que já está feita a sentença, desde antes de começar a CPI, que o vírus está inocentado, a culpa é da cloroquina e de Bolsonaro. Enfim, eles até esquecem, eles acusam Bolsonaro de provocar aglomeração, mas antes tinham dito que Bolsonaro não tinha público. Então, fica uma coisa meio esquisita. O general Pazuello, enfim, controlado e paciente, respondeu a todas as perguntas, não se valeu do habeas corpus para ficar em silêncio. Bom, e por fim, eu queria lembrar que, enquanto isso, Bolsonaro estava na divisa do Piauí e Maranhão, inaugurando uma ponte estalhada de 185 metros sobre o rio Parnaíba, unindo não só a Piauí e Maranhão, mas também o acesso de Tocantins e Bahia à Ferrovia Norte-Sul, vale dizer, ao porto de Itaqui, através de uma BR, da BR-235, e já o ministro Tarcísio anunciou uma segunda ponte na BR-330, com a mesma finalidade. Enfim, foi um dia movimentado, não só para um ex-ministro, mas também para o próprio presidente. Ele costuma fazer essas viagens, inaugurações e visitas às quintas-feiras. De Brasília, Alexandre Garcia.